O início do segundo semestre traz novidades em pagamentos no Brasil, com a digitalização a todo vapor e a expectativa do Pix Internacional. Acompanhe as novidades, agora no Cashless. Fala, Bruna. Hoje é dia da gente falar um pouco o que está acontecendo com a digitalização dos pagamentos. Óbvio que a gente tem visto muita coisa nos últimos anos, sobretudo nesses últimos dois anos, a gente fala pra caramba de pandemia aqui. Esse é um dos assuntos que evoluíram muito com pandemia. As pessoas não podiam se encontrar, as pessoas não podiam estar presentes. O pessoal tinha medo de usar cash, então o negócio digitalizou, digitalizou pesado. E o maior exemplo de todos, embora algumas pessoas tenham falado sobre o Pix ultimamente num cenário mais negativo, por conta dos assaltos de celulares, a gente fez vídeo sobre isso aqui, até inclusive o pessoal pode botar aí. Na verdade, o Pix é uma grande vitória. O Pix é um cenário super positivo, que entra nesse modo de modalidade cashless, que inclusive dá origem aqui ao nosso título aqui do nosso programa de YouTube, e que todos os modelos de pagamentos que não são dinheiro em espécie estão crescendo. Embora a gente ainda tenha uma parte da população ainda muito relevante que utiliza dinheiro em espécie, o que a gente vê é um crescimento de todas as modalidades cashless. O Pix está crescendo, o cartão de débito, o cartão de crédito, tudo está crescendo. Mas o Pix é um fenômeno mesmo. Mais 450 milhões de chaves cadastradas, talvez o modelo de pagamento instantâneo que tenha tido a adesão mais rápida do mundo. O Banco Central está sendo bastante reconhecido por conta disso no cenário nacional e no cenário internacional. Mas não ficou só nele. A gente viu outros modelos de digitalização também acontecendo. A carteira digital é um exemplo, particularmente em 2021. Foi um dos grandes exemplos, mais uma vez por conta das restrições da pandemia. E aqui a lógica é justamente você poder fazer diferentes tipos de transação com smartphone, computadora ou outro dispositivo de pagamento sem você ter a sua carteira física. É o clássico disso. Eu não sabia sobre isso, mas os números são interessantes. Hoje você está olhando agora em 2022, 35% dos brasileiros utilizam carteira digital mais serviço de banco. Para mim isso foi uma surpresa. Sendo que já mais de 15% estão utilizando diariamente o recurso e você teve um percentual até relativamente alto usando com recorrência agora em 2021 e 2022. Fora isso, acho que esse é o que todo mundo vai se conectar mais, tem mais clareza fora o Pix, que é o pagamento por aproximação. Quase todos os lugares onde eu vou fazer um pagamento por cartão, as pessoas oferecem por aproximação, meu cartão até está atrasado, preciso dar uma atualizada, ele ainda não é por aproximação. Mas essa tecnologia está distribuída entre vários tipos de gadgets. Você pode ter os relógios, você pode ter pulseiras, adesivos, mas o que está pegando mais também é o próprio smartphone, fora o próprio cartão, que viabiliza a transação financeira sem você ter um contato, você tem nada desse gênero. E para terminar, além das carteiras digitais, além do pagamento sem contato, você também tem os pagamentos via QR Code. A gente fala muito de China aqui, isso é uma realidade muito grande lá, talvez um dos grandes ciclos de pagamentos digitais globais, mas que eles vêm aumentando em outros lugares do mundo também. E o Brasil, em particular, é muito responsável por essa alta também de pagamentos via QR Code. É importante a gente ver esse ciclo crescendo, se desenvolvendo aqui no Brasil, e essa digitalização acho que ainda é só o começo. É, e assim, quando a gente fala de digitalização, de crescimento, a gente fala muito de smartphone, do papel que o smartphone cumpriu, então carteira digital, né? Muita gente usa a carteira digital pagando com o smartphone, o próprio Pix, a galera faz o smartphone. E aí acho que é engraçado que a gente estava vendo sempre do lado do consumidor, né? E agora a novidade da vez, futuro, tendências de pagamento, é que o outro lado está usando o smartphone também. Então as credenciadoras estão inovando, colocando o smartphone para funcionar como maquininha. Então a gente vê que, assim, o smartphone está virando o centro ali das operações. O que tem, né? A gente já falou dos problemas de segurança, mas o ponto de vista de inovação, do ponto de vista de facilitar para o consumidor e agora para o empreendedor também, é um negócio muito positivo. Então a gente viu, né? Tipo, ah, pô, maquininha de cartão. Começou lá com leitor de tarja magnética, depois foi leitor de chip. Aí depois passaram as maquininhas que aceitavam, né? Que aceitam o NFC, o pagamento por aproximação. E agora você vai poder usar o próprio celular para aceitar pagamentos, ele funcionando como uma maquininha. Então, assim, é um avanço tecnológico muito representativo, que tem chamado bastante atenção. E aí, né? Os benefícios disso são grandes em termos de diminuir custo para o empreendedor, do ponto de vista de conveniência, porque aí se você pensa, por exemplo, até em autônomo, que pode usar o próprio celular para aceitar pagamento em cartão. Então você vê, pô, galera que trabalha ali em barraquinha, trabalha na praia. Ou, mas mesmo em loja, assim, tem uma questão de conveniência de simplificar o processo muito grande, facilita com comprovante digital. Tem um potencial muito grande, tem chamado atenção agora nesse segundo semestre. E agora com o 5G, né? Tem uma tendência até de isso ficar ainda mais representativo, de se tornar ainda mais fácil. A única coisa que depende, na verdade, né? É que o próprio celular tenha e aceite a tecnologia NFC. Mas considerando que é isso, né? O brasileiro está aderindo tanto à carteira digital, que também depende de um celular que tenha NFC, acho que é uma tecnologia que está cada vez mais comum. Quase todos os smartphones novos, mesmo que os mais simples, hoje em dia já vêm com NFC. Então, é um negócio que a gente estava falando muito, né? Do lado ali do consumidor, de ter o pagamento facilitado para o lado de quem está pagando. Agora a gente está vendo o smartphone, as novas tecnologias, facilitarem também para o lado de quem está recebendo, né? Até do ponto de vista de segurança, é uma coisa que a gente tem falado bastante. Para fazer esse tipo de operação, os dados ficam armazenados em nuvem, as transações são criptografadas, o celular não guarda dados do cliente. Então, acho que tem ali uma questão de segurança que está muito em voga, que esse tipo de tendência também dá uma ajudada. A única limitação é que, por enquanto, é bem focada em Android. Então, do ponto de vista, assim, de aceitar quem tem iPhone, ainda não dá, mas quem sabe um dia, né? Então, é muito promissor, assim, o que se tem, ponto de vista dos pagamentos ficarem cada vez mais fáceis, cada vez mais rápidos, tanto para quem está pagando, quanto para quem está recebendo. Muito legal isso. E aí, para vocês também acompanharem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho, continuar assistindo Cashless e até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.